Olá você, vamos descobrir aqui uma questão, uma questãozinha de história do Ceará, uma questão no entanto complexa, para você só se ir se acostumando com a base das questões para esse concurso da Polícia Militar do Ceará vai ser. História, como eu sempre digo, disse no último concurso da PM de Pernambuco, e vou dizer agora novamente, ela vai ser o divisor de água também nesse concurso. O novo método, galera, que os organizadores, as pessoas que estão organizando prova para a banca de concurso, estão inventando, é o método da microhistória, certo? Pernambuco foi microhistória, Ceará eu também estou apostando que vai ser a microhistória, então esse é um método que não foi abordado ainda por questões de concurso algum, então isso é o que vai pegar, isso que pega para o concurso, isso é o que vai pegar na prova, tá certo? Então, com medo disso, aqui eu estou trazendo uma questão a mais simples, uma questão simples, simples, tá certo? Essa questão que a gente vai discutir agora, eu gostaria que você parasse o vídeo e tentasse resolver ela, tá certo? Quando resolver, a gente vai discutir sobre o gabarito dela, certo? Então, para o vídeo aí e resolve. Pronto, acredito eu que você já parou o vídeo, resolveu a questão, ficou em dúvida, né? Ficou em dúvida em algumas questões, provavelmente, quem acompanhou meus vídeos, né? Quem adquiriu as videoaulas na plataforma privada, ficou em dúvida entre essas duas questões aqui, entre C e D, tá certo? Aquele que não adquiriu os vídeos, mas que tem uma noção dessa disciplina, ficou em dúvida entre essas três aqui, ó. Certo? Vamos lá saber por quê? Vamos lá. A Ordem Régida, de 22 de julho de 1766, ela tratava da necessidade, tá certo? De formação de vilas no interior do Ceará, que a questão já está quase entregando o seu gabarito, porque ela fala sobre a necessidade de formação de vila no interior do Ceará. Se fala sobre a necessidade de formação de vila no interior do Ceará, é porque praticamente não tinha essas vilas, né? E ele pergunta que sobre o processo de territorialização e da ocupação do Ceará, assinava a alternativa correta. A criação de vila, letra A, né? A criação de vilas no Ceará contemplava os interesses da coroa portuguesa, dos criadores de gado de Pernambuco, de maneira alguma, né? Não foi de criadores de gado, não contemplava o interesse da criação simplesmente pelo motivo da criação do gado, não, tá certo? A letra B vem nos tratar o seguinte. As vilas do Ceará, por exigência dos proprietários que habitavam ela, nos locais, não construíram igrejas matrizes. Errada, porque construíram igrejas matrizes, sim, quem? Os frades capuchinhos, né? A ordem dos frades, dos padres que vieram para cá catequizar os seus índios, tá certo? A letra C vem dizer o seguinte. As várias secas que ocorreram no Ceará no século XVIII foram responsáveis pela inexistência de vilas no sertão do Ceará. Aqui é o nosso gabarito, certo? Aqui é o nosso gabarito. Você poderia ter ficado em dúvida na letra D, que fala que a catequese e o aldeamento dos povos indígenas por jesuítas foram ações vigentes na consolidação de vilas no sertão do Ceará até o final do século XVIII. Aqui você está afirmando que foi por causa da catequese e do aldeamento que houve a existência, a consolidação final para a existência das vilas do Ceará. E não foi por isso, né? Isso a gente viu lá nas nossas aulas que não foi justamente por causa da catequização, mas sim pelas questões econômicas, o ciclo do couro, tá certo? Das charqueadas. Então, a provável questão que um aluno que estivesse preparado para resolver essa questão, ele ficaria em dúvida entre C e D. Aquele que ficar assim é, não é que ele não estivesse preparado, mas ele já tinha outra dúvida para tentar sanar. E não é bom ter três dúvidas numa questão de múltipla escolha. Olha só, a função da vila de Icó, Aracati, destacadas pela expansão econômica da pecuária, era promover o abastecimento do mercado interno e fundar novas vilas. Até vimos lá direitinho nos nossos vídeos que não era o mercado interno, mas sim o mercado externo. Por isso que a questão também está errada. O nosso gabarito aqui é a letra C de casa, tá certo? Espero que você tenha gostado dessas questões. Continue no nosso canal, que sempre, semanalmente, a gente estaremos aqui trazendo questões de múltiplas complexidades, tá certo? A próxima questão vai ser uma questão mais fácil. Depois eu vou começar a engrossar, como se diz no popular, o caldo dessas questões, tá certo? Então, valeu galera. Fui. Até a próxima questão.